Canta aí, vai! Segura, segura, segura! O amor quando te pega não tem jeito Alô, Jéssica! Alô, Jéssica! Alô, amor, canta aí, vai! É, mas todo mundo escolhe o seu destino E eu já escolhi o meu sem medo Agora faz sentido aquela frase Eu nasci pra te amar O nosso amor é sempre assim Cada vez tô mais afim Da nossa entrega Química perfeita que faz o corpo arrepiar Nosso amor é sempre assim Começo, meio, sem, o fim Autêntico, meio, sereno, eterno, sem jeito Ora, cara, e orar! Meu amor é verdadeiro É a certeza da escolha perfeita É ser tão feliz por te amar e viver Meu amor é seu por inteiro E por mais que eu consigo Galera azul e branca, emocionada em casa Quero ouvir! É amor, amor É amor que é fechoso É amor, amor É amor, chiquinho do bom Alô, 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 alô Alô, Marcos Igreja com nós Valeu Prepara aí, Dian Prepara aí, Dian Vem, vem